Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre quais os melhores cortes de cabelo cacheado masculino pra cada formato de rosto. Então se você é cacheado, crespo ou ondulado tá procurando um corte para o seu cabelo, não sabe que corte fazer nesse vídeo eu vou estar te dando algumas dicas e também vou te ajudar a escolher o melhor corte que vai deixar o seu rosto mais harmônico, valorizando aí os seus traços trazendo aquilo que você tem de bom no seu rosto. Então fica até o fim do vídeo pra você não perder essas dicas e esses truques. Bom galera, alguns fatores me levaram a querer gravar esse vídeo aqui Bom, o primeiro deles é que vocês pediram bastante né, pra que outro acesse um vídeo como esse. E o segundo fator é que não há vídeos específicos como esse vídeo aqui, falando né, sobre qual melhor corte de cabelo cacheado masculino é melhor para cada formato de rosto. Então fica muito complicado a gente achar um corte que vá combinar com o nosso formato de rosto. Eu falo pela experiência própria que não é fácil escolher um corte, porque ainda mais a gente que é cacheado que a gente deixa o cabelo crescendo por um tempão e imagina escolher o corte errado. Bom, muita gente não acredita que o corte ele influencia ali no seu formato de rosto, que não tem nada a ver mas ao contrário do que essas pessoas pensam, existem até profissionais formados na área que vai poder te auxiliar a escolher qual melhor corte para cada formato de rosto. Eu vou deixar agora na tela duas fotos com um exemplo claro e simples de que sim, o seu corte ele influencia muito ali né, no resultado final né, na estética de como é que fica né, o todo. Como vocês podem ver né, o primeiro corte ele tá realçando alguns traços do rosto desse rapaz, mas o segundo corte não favorece muito ali o rosto do rapaz, então fica meio complicado. Por isso que é muito importante a gente escolher o corte certo para cada formato do rosto. E galera, lembrando que eu não sou nenhum profissional formado nessa área eu apenas estudei esse conteúdo porque vocês pediram para me trazer esse vídeo e lembrando que esse vídeo aqui ele é uma segunda parte de um vídeo onde eu falo sobre cortes né, para cabelo cacheado masculino se você não assistiu a primeira parte eu vou deixar aqui linkado para você poder assistir nesse primeiro vídeo eu falo ali sobre como funciona para a gente poder montar o nosso corte eu falo melhor sobre degradê, falo sobre a parte do topo da nossa cabeça então é um vídeo muito didático, muito de vocês gostaram e ajudaram bastante vocês então assista ele lá antes de assistir esse vídeo aqui e bom, nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas dicas de pequenos detalhes que você tem que se atentar na hora de escolher o seu corte pois esses pequenos detalhes vão ali influenciar no resultado final que você quer no caso eu vou dar mais algumas dicas né, que vão se encaixar não só em um formato de rosto vão encaixar em outros formatos, porque esse vídeo aqui ele não é tão aprofundado ele é um vídeo mais superficial, mas que vai ajudar você a escolher qual o corte que você vai fazer esse vídeo aqui não é para editar a forma que você deve cortar o seu cabelo não é para editar qual o corte especificamente você deve fazer lembrando que essa é uma escolha pessoal, então independente de qual o corte você tem escolhido para fazer no seu cabelo, eu respeito muito a sua opinião e respeito a sua escolha também, pois o que importa é a gente se sentir bem com o nosso cabelo da forma que ele está galera, esse vídeo aqui ele é mais para poder ajudar quem está querendo escolher um corte de cabelo não é para editar regra nenhuma bom galera, nessa primeira fase aqui do vídeo eu vou estar falando sobre os formatos de rosto né então eu vou te ajudar você a achar o seu formato de rosto porque é muito importante né, o vídeo é sobre isso lembrando que eu escolhi 5 formatos de rosto que vão servir como base então algumas dicas que eu vou falar nesses formatos de rosto podem ser aplicadas em outros formatos de rosto mais específicos porque lembrando vocês galera, existem dezenas né, de formatos de rosto e seria muito complicado e o vídeo ficaria muito longo se eu fosse falar exatamente sobre cada formato de rosto porque cada ser humano é singular, então existem muitos formatos de rosto mesmo sem contar também que a gente não tem uma gama tão grande assim de cortes para cabelo cacheado masculino para poder fazer exatamente em cada formato de rosto então fica um pouco complicado trabalhar com esse assunto mas os formatos de rosto que eu escolhi aqui que vão servir como base vai ser o redondo, o quadrado, o oval, o retangular e o triangular então vamos lá, aqui eu vou falar sobre 3 formas de você descobrir qual o formato do seu rosto elas são muito simples e muito práticas, então vamos a elas bom, a primeira é você ficando de frente para um espelho você vai levantar o seu cabelo e no espelho com algum canetão ou alguma coisa para poder desenhar você vai acompanhar o formato do seu rosto para você ver o que esse formato vai te lembrar bom, a outra forma que você pode estar aplicando é você tirando uma foto de rosto assim, exatamente como se fosse no RG então você vai meio que desenhar ou vai observar observando você já consegue ver mais ou menos qual o formato do seu rosto então tire uma foto bem clara para que você consiga meio que identificar o formato do seu rosto então a característica de um rosto quadrado é que as dimensões do rosto são aproximadas mas se você tiver uma bochecha mais saliente tiver o cilar mais arredondado por conta da gordura corporal isso vai alterar o seu rosto de um quadrado para um redondo, por exemplo bom, falando aqui do terceiro formato de rosto que é o oval que seria o meu no caso ele vai ter nessa característica a testa pequena e vai meio que lembrar um ovo ele não é uma figura geométrica mas se eu colocar um ovo aqui no meu rosto vai meio que se encaixar então o que mais se aproximou do meu formato de rosto seria um oval talvez aí na sua casa, sem a ajuda de um profissional você não vai encontrar especificamente qual o formato do seu rosto mas alguma figura geométrica vai se aproximar aí mais ou menos do seu formato e daí então você vai poder aplicar as dicas que eu vou dar ao longo do vídeo o quarto formato de rosto é o retangular que o nome já está falando aí, vai lembrar um retângulo as características é parecida mais ou menos com o de um rosto quadrado mas a diferença é que ele é comprido, porque é um retângulo e ele vai se diferenciar aí do rosto oval porque o rosto oval também pode ser comprido ele vai se diferenciar do rosto oval porque o rosto oval geralmente tem o queixo mais nem pra frente tem um queixo mais marcado quem tem um rosto mais retangular essa parte do rosto é mais parecida com a parte de cima o último formato de rosto ele se chama triangular invertido que seria quem tem a testa maior e vai afinando o rosto agora que a gente já identificou qual o nosso formato de rosto vou estar dando algumas dicas de cortes que vão favorecer na harmonização do seu rosto de acordo com o seu formato quem tem um rosto redondo normalmente tem a intenção de diminuir a sensação de arredondamento do rosto então a gente busca alongar o rosto com penteados que tragam volume no topo e que tirem o volume das laterais então você que tem o rosto arredondado o degradê, o fade, ele vai ser o seu principal aliado pra poder trazer essa harmonização facial detalhes como linhas retas então se você fizer um pezinho mais reta que você ter uma barba com linhas retas isso vai quebrar esteticamente essa sensação de arredondamento um corte repicado, sem muita estrutura, também vai favorecer o seu formato de rosto então cortes como undercuts, né, vai tirar o volume das laterais que vai deixar o volume no topo, vai auxiliar bastante você porque eles trazem volume em cima o corte crew cut, ele não vai te ajudar muito porque ele é um corte menorzinho então isso, na verdade, vai atrapalhar um pouquinho na sua estética então cortes que tenham volume no topo seriam legais e vocês vão ver que alguns cortes aparecem com bastante frequência porque esses cortes, eles combinam com diversos formatos de rosto o próximo formato de rosto é o rosto quadrado, né ele tem mais essa característica de ser um rosto marcante, né uma forma mais cisura, né então um maxilar mais marcante um queixo menos evidente seriam características de um rosto quadrado e cortes curto com fade nas laterais também são excelentes cortes pra quem tem um rosto quadrado agora se você quiser, né, alongar o seu rosto pode aplicar a mesma técnica de quem tem um rosto redondo, né que é um corte com um volume maior na parte de cima e é isso, cortes com desfiado com algumas camadas, né, aqui no nosso cabelo que é cacheado vão cair muito bem, né, pra quem tem o formato de rosto quadrado se você quiser fazer um taper fade, né que é um fade aqui nos pezinhos pra poder quebrar, né, essa estética muito sisuda no formato de rosto quadrado seria muito legal, né, porque ele traz uma harmonização porque fica uma coisa mais suave não fica tão evidente assim os traços, né por conta do pezinho, por exemplo ou um mini black power, ou um black power mesmo vai quebrar aí, né, essa estética muito quadrada, né o próximo formato de rosto é o formato de rosto oval esse é o formato de rosto que mais se aproximou com o meu, né, eu achei e de acordo com as minhas pesquisas, né de acordo com muitos sites aí esse é o formato de rosto que se encaixam com mais cortes de cabelo então ele vai combinar com praticamente todos os cortes de cabelo com cortes aí como undercuts que vem com franja, topete cortes com menos estrutura seriam cortes que se encaixariam muito bem, né no formato de rosto oval o corte americano, black power um cabelo mais comprido combinaria também, né com o formato de rosto oval e mais uma vez pra deixar bem claro que o corte, ele altera ali no formato do rosto eu vou tá deixando aí duas fotos, né do meu rosto uma é eu com um undercut, né com menos volume na lateral, né eu fiz o mid fade, né então o degradê bem aqui no meio trazendo o volume só pro topo isso daí ele modificou um pouco ali, né no meu formato do rosto porque nessa outra foto aqui, né de que o meu cabelo ele tá caído mais pras laterais trouxe uma estética melhor, né trazendo uma maior simetria, né pro meu rosto ele não ficou tão comprido então dá pra ver que sim o corte ele influencia um pouco aí no resultado final estético, né que a gente procura de acordo com o nosso corte bom, o próximo formato de rosto é o retangular, né e como eu já disse a diferença do retangular pro oval, né que é o rosto mais comprido seria que no retangular você não tem o queixo tão saindo pra fora, né e se você quiser desviar a atenção, né de um rosto comprido, né que é uma das características do formato do rosto retangular eu indico você a estar fazendo cortes que deixem volume nas laterais, né não tanto volume em cima então é uma dica que se aplica tanto no formato de rosto oval quanto no formato de rosto retangular e tão passando fotos aí, né e mais uma vez o corte taper fade ele se encaixa muito bem pra quem tem o formato de rosto retangular, né porque ele traz uma simetria facial trazendo um balanceamento aí, né no resultado final, né do rosto, né bom, o último formato de rosto aí que vai servir como base pras dicas e truques que eu tô falando aqui no vídeo seria o formato de rosto triangular que ele tem essa característica de ter a testa, né mais larga, né maior e vai afinando, né até aqui pro queixo normalmente quem tem o formato de rosto triangular tem o queixo mais saltado e pra você que quer tirar essa estética de triangulação, né seria legal você trabalhar ali com a barba, né então a barba ela vai auxiliar você, né a ter uma simetria, né então a parte de cima ser mais parecida com a parte de baixo e cortes mais longos tendem a ficar mais bacana em quem tem o formato de rosto triangular uma dica de corte específica que eu posso estar dando pra você que tem o formato de rosto triangular é você fazer a partir ali de um taper fade, né no máximo um low fade, né que seria o degradê mais na parte de baixo você tirar o volume da parte lateral do seu crônio vai afinar, né o formato do seu rosto então quanto mais descer, né o degradê, né quanto mais descer o volume melhor vai ser o resultado final bom galera, esse foi o vídeo eu peço desculpa por ter demorado tanto tempo pra trazer esse vídeo vocês estavam pedindo bastante mas essas foram as dicas que eu tentei trazer pra vocês aqui, né pra poder tentar ajudar vocês a escolher qual o melhor corte pra vocês e como vocês viram ao longo do vídeo são pequenos detalhes, né que mudam ali o resultado final então só de você mudar o volume, né da lateral pro topo tirar o volume isso daí vai influenciar, né no resultado final que você tá buscando, né de ter uma aparência melhor eu sinceramente espero que esse vídeo auxilie você a escolher qual o melhor corte pro seu cabelo e eu te desejo muita coragem pra poder mudar, né o corte do seu cabelo porque é uma decisão muito importante, né mudar o formato do nosso corte e é bem complicado escolher o corte pro nosso formato de rosto lembrando pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal e é isso galera até o próximo vídeo falou tchau 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 tchau